Então, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Não sei que horas vocês estão vendo isso, né? É uma aula que é assíncrona, assíncrona. Aqui, professor de vocês, da sala 2G, do Salote. Voltando aqui, explicar um pouco porque essa aula começa nesse momento. E a volta dessa matéria no terceiro bem-mestre, né? Antes de começar e falar sobre o que eu vou trabalhar também, né? Sobre o assunto que eu vou trabalhar nesse bem-mestre, o bem-mestre que vem também. É explicar que a gente terminou, né? Uma espécie de retomada, consolidação, algo do gênero, né? Na aula anterior, né? Que foi em junho. E depois teve as férias, o recesso, o conselho, outras coisas. E não deu pra dar aula de novo e ficou um gap ali, né? Aí a gente começou a ter de novo aula no dia 26 de julho. Só que daí, no dia 27, o sistema aqui do centro de mídias estava impossível, né? Impossível no sentido de que não tinha aqui a setinha pra começar a aula e tal. Não tinha como começar a transmissão. Então não foi possível dar essa aula do primeiro semana de aula devido a falhas técnicas. E daí, na semana depois dessa, que cai no dia 3 de agosto, eu tive uma falta. Eu faltei no dia, eu fui no médico. Numa aula da parte da manhã. E à tarde eu até poderia dar aula, se fosse me permitido, né? Se fosse válido, na verdade. Mas eu acabei não dando aula porque é o seguinte. Quando a gente falta, hoje em dia, né? A partir da formulação da carreira, das novas regras, das novas estruturas da carreira. Quando você está faltando, você perde o dia inteiro. E se você chegar, por exemplo, e perder uma aula. Digamos que você trabalha das 7h às... 7h da manhã até, sei lá, 5h da tarde. Que dá cerca de, sei lá, 17h. Você trabalha das 7h às 17h. Se você, por um acaso, dentro desse período, tiver que se ausentar. Ou, por um motivo específico ali, não conseguir dar uma aula. Chegar atrasado, nesse caso. Ou ter que sair antes. Você perde o dia. Quer dizer que você não vai ganhar esse dia inteiro. E nesse dia específico, dia 3, eu tive que ir no médico. Eu perdi uma aula. E eu acabei sabendo que eu não ia valer nada se eu desse as aulas de tarde gravadas. Eu acabei escolhendo não dar. Porque não faria sentido, né? Então, a aula da semana passada não existiu por causa disso. Porque eu estava em falta. Eu faltei. Então, é esse o motivo. E aí, eu poderia dar. Se fosse bolinha, né? Porque antigamente tinha um esquema chamado bolinha. Você faltava uma aula, você ganhava uma bolinha. Mas podia continuar dando as aulas no decorrer do dia, né? Aí, no fim do ano, você ganhava uma falta. Você vê as bolinhas que você tinha. Juntava até uma certa quantidade de bolinhas. E nisso, gerava uma falta dia. Ele gerava um desconto depois, né? Esse desconto era pontual ali e tal. Então, você podia dar bolinha mesmo. Era um esquema meio funcional e interessante de fazer as coisas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você der bolinha, você perde todo dia. A priori, assim. Você já era. Já era mesmo. Se você cair numa sexta-feira, você perde a sexta e sábado e domingo. Porque sábado e domingo também é pago. O salário vai mais pra baixo ainda. Porque tem o piso, né? E o piso conta o dia do final de semana também. Só tem esses esquemas. Então, esse foi o panorama de... E o porquê que eu não dei aula nas últimas duas semanas. E agora sim, a aula de agora. A aula de hoje. A aula de hoje. Lembrando que eu tinha terminado o PDF do... Da pay, né? Aquele período integral, né? Aquele PDF que eu peguei na internet. E eu não consegui. Também não busquei com muito afinco. Nenhum material novo pra dar aulas aqui no... No centro de mídias e tal. Não peguei nenhum material novo. Fico sincero, não mesmo. E o que eu vou fazer? Eu vou aprofundar o estudo. O estudo de autoestudo também. Mas também no sentido de estar com vocês e ao lado de vocês. Matérias que eu quero estudar. E as matérias que eu quero estudar são filosofia. Então, eu vou aqui no Wikipédia. Selecionar um filósofo. Fazer um panorama sobre a vida. As obras, o pensamento. As circunstâncias. Os debates. E a inserção desse filósofo naquele contexto. Depois que eu termino o filósofo, eu vou pra outro. E vou pra outro. E pra outro. No caso, na turma do 2F. Eu tô trabalhando o Rousseau. E aqui no 2G eu vou começar com o Voltaire. Aí no 2F eu nunca vou trabalhar com o Voltaire. E aí no 2G eu nunca vou trabalhar com o Rousseau. Então, você não vai ver o Rousseau. E o outro não vai ver o Voltaire. E aí se eu for mudar de filósofo depois na outra turma, vai ser pra um outro filósofo. Que vocês não vão ver. E se eu mudar de filósofo aqui também no decorrer das aulas, que acabei o material dele, vocês vão ter outro filósofo que o 2G não, que o 2F não vai ver. Então eu vou fazer separado agora. Não vai ser mais a mesma coisa, a mesma aula, toda aula. Vai ser diferente. Esse é o primeiro aviso. Um segundo aviso é que eu vou fazer um plantão de dúvidas, que é quando acaba aqui os 50 minutos da aula. Eu vou fazer uma reposição, hoje especificamente, de uma aula que eu não consegui dar ontem. Devido a falha no sistema. O sistema, ele me impediu de estar presente, de estar formulando a aula. E eu vou formular ela no plantão de dúvidas de vocês, já que vocês não têm nenhuma dúvida. Eu vou usar esse tempo especificamente pra dar uma aula que eu não dei antes. Pra, digamos, colocar em dia a aula. Colocar ela em dia no sentido de dar ela, que ela deveria ter dado ontem. Mas não foi possível. E eu não vou repor a aula da primeira semana, porque a da primeira semana é muita sacanagem. Eu repor as aulas de lá, eu acho que não vale muito a pena. Se der problema, depois eu descubro. Mas eu vou repor só a aula de ontem, que eu perdi. Tô um pouco de equívoco meu também, de, sei lá, imaturidade, de falta de competência, em parte minha. Não tanto assim, mas em parte foi incompetência minha. E eu vacilei. E é por isso que eu tô repondo. Só que eu tô repondo num jeito meio estranho também. Porque em vez de eu repor no sábado ou no domingo, que seria o dia mais adequado pra fazer uma reposição. Eu não quero ter fim de semana. Eu tenho outras coisas pra fazer. Eu não quero gastar o fim de semana com isso. Então eu tô repondo na hora de plantão de dúvidas dentro do meu horário de trabalho de agora já. Ou seja, teria uma hora e meia de plantão de dúvidas. Eu vou gastar dessa uma hora e meia. É cinquenta minutos pra repor a outra aula. E aí, a última parte do plantão de dúvidas é a plantão de dúvidas com vocês de novo. Que vai dar trinta e cinco minutos, mais ou menos. Que é a última parte. São três, né? Que a hora de estudos, ele é três aulas. E a aula que eu tô repondo é uma aula... É duas aulas, mas eu vou repor uma só. Então, se der problema também de não ter reposto as duas, eu vou descobrir. Mas eu vou usar pra repor ela exatamente esse momento e esse período. Eu espero que não dê problema. Por que eu espero que não dê problema e porque eu acho que não vai dar problema é que eu já vi, ao menos assim, de experiência que junta as aulas e ao sistema, que muitos professores gravam vídeos curtos e fazem rotinas estranhas que não ficam rigorosamente uma hora e meia dando aula. Uma hora e meia, ou no caso de orientação de estudos, duas horas e quinze, eles não ficam rigorosamente dando aula todo esse tempo. Eles dão aula condensadas e curtas. Eu, particularmente, não faço isso. Eu dou as aulas inteiras. Claro que, como eu já combinei comigo mesmo e com vocês, que se é que alguém vê isso, as aulas inteiras implicam eu dar cinquenta minutos de aula e debate nas outras, pra não ficar gastando voz aqui e sofrendo e falando pra parede. Porque não tem aluno, não tem debate, não tem interação. Eu acho gritante e humilhante e difícil. Eu falo isso sempre, que é uma coisa muito complicada da aula de extensão. E eu estou muito cansado. Essa aula é muito cansativa. Embora eu trabalhe com leitura de obras que eu quero ler, como essas três aqui atrás, nas turmas de letiva, ainda assim é um pouco chato. É uma coisa meio assim, whatever, né? Que diabos estou fazendo? Então, e pra otimizar esse tempo que eu gasto, entre aspas, jogando fora, que não é realmente frutífero nem pra mim, nem pros alunos, embora eu tenha aprendido muito nas aulas de orientação de estudos, nas aulas de projeto de vida, eu aprendi bastante também. E mesmo na seletiva, eu aprendi bastante mesmo. As aletivas que eu dei semestre passando, eu aprendi muito. Mas, ainda assim, eu acho injusto no sentido de que não faz sentido estar dando aula apenas eu estudando. Mas é o que tem aqui, entendeu? Eu acho que isso aqui não é aula de verdade. Eu acho perda de função, desvio de função. E faz parte, logicamente, pelas circunstâncias, que as coisas estejam desse jeito. E eu estou improvisando e otimizando isso, já que está assim, pelo menos eu posso lucrar com isso. Então, eu estou, de fato, por livre e espontânea, e estou confessando aqui, é decisão, aprimorando a minha leitura e aprimorando a minha pesquisa. No caso de projeto de vida, não. Para de vida, dou aula, baseado no livro. Porém, se eu estudo, não tem livro para dar aula. Então, não tem como dar aula. Então, improviso. E esse improvisar é estudar, que eu não ia fazer aqui, estudar no Voltaire com vocês. E já no caso de eletiva, eletiva eu estou criando uma matéria que eu poder estar estudando. E também estou estudando, porque esses mangás são, esses HQs, na verdade, são muito pesados, e muito densos, e muito profundos. Sandman, Watchman, em Shinjuku. São três obras bem interessantes. Mas, no caso, eu estou otimizando o meu aprofundamento literário, usando a aula como um ponto de fuga, um ponto de oportunidade para expandir o meu conhecimento, já que as aulas praticamente não existem, porque não tem aluno. E uma aula sem aluno não é uma aula de verdade, eu falando com a parede. Beleza? Foi essa a introdução inicial. Agora temos 40 minutos de aula mesmo. E vamos para o Voltaire. Vou gravar a tela para vocês, cortar a webcam. A gente trabalha Voltaire. Vai bugando. Eu sei que dá problema na tela. Fica pixelado e tal, entre outras coisas, mas vai do jeito que tiver mesmo. Então, temos aqui Voltaire. Vamos primeiro ver a parte mais à direita aqui, sobre o nome dele. E o apelido, né? Que ele é o Voltaire. O apelido dele é Voltaire, mas o nome dele é François Marais Assouret. Assouret. Eu não sei a pronúncia disso, tá? Mas é François. Então, com o apelido ou nome, seudônimo, né? De Voltaire. É da Escola de Tradição Iluminista e do Liberalismo. Iluminismo. O que é iluminismo, pessoas? É isso aqui. Século das Luzes. O movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII. O século da filosofia. O racionalismo também está aqui. E o iluminismo? O liberalismo? O liberalismo é uma corrente política e moral baseada na liberdade e consentimento dos governados à igualdade perante a lei. Os liberais defendem uma ampla gama de pontos de vista, dependendo de sua compreensão desses princípios. Mas, em geral, apoiam ideias como governo limitado e outras coisas. Podem clicar aqui e ver, tá? Eu não vou aprofundar todas essas páginas paralelas do Wikipédia. Porque seria desgastante eu vou focar no Voltaire. Mas aí vocês podem ler um pouco sobre o iluminismo, um pouco sobre o liberalismo. Por exemplo, a gente vive numa sociedade neoliberal, que é o indivíduo buscando a sua ascensão social, o aprimoramento particular em relação à educação, em relação ao trabalho, em relação às finanças, em relação às vidas afetivas amorosas, relacionamentos afetivos, no caso. Então, o liberalismo tem uma perspectiva do ego, onde a sociedade é controlada por um governo de propriedade privada e tem, normalmente, uma tendência a um governo de tamanho reduzido. Tamanho reduzido no sentido de pouca interferência sobre o comércio, pouca interferência sobre a propriedade privada, pouca interferência sobre as empresas e autorregulação do mercado, pode dizer assim, o mercado como ponto de partida para a liberdade econômica. E não o Estado provendo tudo para a sociedade. Então, em parte, o Voltaire é um teórico do liberalismo inicial. E também ele é um iluminista, um racionalista, uma pessoa que foca, em grande parte, sobre a sua intelectualidade e o desenvolvimento da sua moralidade através da reflexão e da produção de cultura filosófica, pode dizer assim. E seguindo aqui. Então, o Voltaire, mais conhecido pelo Voltaire, que é o pseudônimo dele, eu vou usar Voltaire mesmo no nosso título da aula, porque é o pseudônimo do qual ele é. Ninguém vai saber. Se eu falar François-Marie-Azorret, ninguém vai saber quem é. Arolret, Arolret, ninguém vai saber. Então, o Voltaire mesmo, que é o nome que todo mundo sabe. Nascido em Paris, no dia 21 de novembro de 1694. E morrido e morto e falecido em 30 de maio de 1778. Viveu, então, 84 anos. 84 anos. Você viu bem, né? Você viu bem. Foi um escritor, um ensaísta, um deísta e um filósofo iluminista. Vamos pelas palavras aqui. Quem é um escritor, tu não sabe quem é um escritor, né? É alguém que utiliza palavras, normalmente narrativas, textos com cunho fictício, por vezes, ou não, varia, entendeu? Mas podem produzir vários tipos de ficção. Um filósofo também, que escreve as obras filosóficas, é um escritor, obviamente. Uma pessoa que escreve um artigo científico, é um escritor também. Uma pessoa que faz uma peça de teatro, ou um roteiro de cinema, é escritor também. O escritor é um guarda-chuva, tá? As coisas que são escritas, são as... os nortes, né? Mas a profissão escritor, ela pode ser muito diferente de um escritor para outro. Um escritor pode escrever poesia, o outro escritor pode escrever prosa. Prosa poética, ou prosa literária, ou prosa acadêmica. Varia muito. Então, esse guarda-chuva, ele garante apenas o título, e aí a regra da profissão. Ensaísta, o que é um ensaísta? É um tipo de filosofia isso aqui, tá? Ensaio é um tipo de filosofia. É uma obra de reflexão, que versa sobre determinado tema. Tem um tema central ali, um ponto de fuga, e ela elabora, através da reflexão, um ensaio sobre esse tema. Sem que o autor pretenda esgotá-lo. Então, o tema, ele não é resolvido. Ele é apenas uma reflexão aprofundada, uma expansão. Resposta de maneira pessoal, ou mesmo subjetiva, muito particular, né? O conteúdo, ao contrário do estudo, do estudo, o ensaio não é investigativo. Então, quando você estuda, você está investigando. O ensaio, ele é puramente abstrato, mental mesmo. Você que elabora as coisas. Nossa, está ventando bem hoje, hein? Está caindo um monte de coisa aqui no quintal. Está dos outros, hein? O ensaio não é investigativo. Podendo ser impressionista ou opinativo. Você pode simplesmente pôr a sua opinião, e falar de coisas, de impressão, né? Coisas pessoais e particulares, né? O que você entende pela vida, pela natureza e tal. É um texto breve, em geral, né? E situado entre outras coisas. Aí você pode ler aqui, que é um ensaio. Você já deu para ter uma ideia do que é um ensaio, né? Então, vocês podem aprofundar aí. Essa página vai estar no... Vou colar para vocês, aliás, agora. Está aqui no chat de vocês. O Wikipedia. Vocês podem acessar essa página e clicar nos links. E aprofundar o conhecimento, particularmente falando, no sentido de sozinhos, né? Vocês vão sozinhos e de maneira disciplinada e autodidata, entre aspas, estudar as coisas que te fizerem, tiverem interesse em relação à aula. Eu não vou aprofundar tudo, porque senão eu não saio daqui. Porque, está vendo o quanto hiperlink tem aqui? Tudo isso aqui é hiperlink, ó. Os hiperlinks dão para vários lugares, né? Eu não posso ficar fazendo isso a dia infinito. Não, não saio do lugar. E a ideia é só fazer um panorama de Voltaire. E não aprofundar todas as palavras possíveis e verbetes possíveis do Wikipedia. Não vai nisso. Não é isso. Agora que se eu clicar aqui, por exemplo, em ensaio, ou em deísmo, ou entre outras coisas, vai ter outros hiperlinks. E aí eu clico em outro hiperlink que dá em outro hiperlink, que dá em outro hiperlink. Isso aqui é uma boneca russa. Aquelas bonecas russas que eu não lembro o nome. Você tem uma boneca dentro da outra, uma boneca dentro da outra e vai embora, tá ligado? Eu não lembro o nome dessas bonecas. É Matryoshka, alguma coisa. E é isso, entendeu? Não dá para mim fazer isso. Então eu vou só passar por cima de Voltaire. Se você quiser ler os outros verbetes, você lê os outros verbetes. Eu não vou ser paranoico em todos. Não tem como. Mas eu vou dar uma passada por cima dos importantes. E o deísta é importante também. O que é deísta? Vamos ler aqui um pouco dele. É uma categoria do teísmo, ou seja, crença em Deus. É em uma posição filosófica que acredita na criação do universo por uma inteligência superior. Deísmo é quando Deus, além de ser divindade, poderosa, onipotente, onipresente, onisciente, ele é também a pessoa mais sábia, mais culta, mais inteligente, que sabe de tudo. Ele é plenamente racional. Plenamente racional. Então é essa pegada, o Deus racional. É uma inteligência superior através da razão, do livre pensamento, da experiência pessoal, em vez dos elementos comuns das tradições teístas, como revelação direta. Então o deísta, ele também é uma pessoa que busca se emparelhar junto à divindade ao compreender através da sua mente, através da sua mente particular, do cidadão ali, do pensador, usando a sua mente para se aproximar da divindade. Só que ele crê que a divindade é de fato racional é que ele pode de fato sincronizar com os pensamentos divinos. Então nesse sentido, um deísta, ele não vê a revelação como alguma coisa de tradição ou mesmo alguma coisa de subalterno. Ele vê como se ele pudesse ascender a compreensão divina. Entendeu? Uma compreensão racional de Deus. É quase uma heresia, na verdade, isso. É uma heresia filosófica, mas é uma heresia quase. E eu acho muito interessante. Eu realmente gostaria de estudar isso aqui um pouco mais a fundo porque é uma coisa... Na filosofia é uma coisa muito interessante de pensar, né? Quais são os filósofos teístas, deístas e teístas, né? Que acreditam na divindade, mas de maneira muito particular. Hobbes, no caso, deve ser também. Mas no caso, o que é o Voltaire, com certeza. Ele é um filósofo iluminista francês. O que é o iluminismo? Já expliquei. O que é francês? Quer dizer que ele é francês. Ele é filósofo? Ele é filósofo, pensador, crítico, elaboração de teorias abstratas, pensador sobre o mundo, sobre a natureza, entre outras coisas. Investiga tudo aquilo que está ao seu redor através do seu senso crítico e da abstração cultural, social, chamada conhecimento, né? E é um filósofo. Aí o Voltaire é o seguinte, ele é conhecido pela sua perspicácia e espirituosidade na defesa da liberdade civil. Ele é perspicaz, uma pessoa ligeira, ligeiro pra caramba. Espirituosidade quer dizer que ele é hábil, muito hábil, muito bom na escrita, muito bom no argumento, ele é bom no debate. É tórica, ele é bom na parte de debater temas e defender temas. E o que ele está defendendo? No caso, liberdade civis. O que é liberdade civil? Liberdades individuais. Liberdades que você tem hoje, conhece hoje. São os direitos civis, as liberdades que protegem o indivíduo do poder discricionário do Estado. O que é um poder discricionário do Estado? É um poder arbitrário. Quando você, por exemplo, tem uma lei arbitrária de um rei que diz que você tem que dar 50% da sua produção pra ele. Se você produz beterraba, você dá 50% da produção de beterraba pro rei. Se você produz leite, você dá 50% da produção de leite pro rei. Se você tem uma esposa, você cede a esposa nas noites de núpcias pro rei. Isso acontecia assim. Então, esse é um ponto. Um ponto de que essas liberdades individuais é um modo de proteger o indivíduo dos abusos de uma sociedade onde um Estado representado por um poder político, ele vê a si mesmo como alguém que tem a capacidade de usar a sua vida como um súdito, a sua vida como um trabalhador, como alguém que habita o mesmo território e, no caso, pertence a esse poder estatal, como alguém menor, como alguém inferior, como alguém quase escravo, como um servo, como um párea, talvez, ou algo do gênero. Então, ele tem todo um esquema de repensar as liberdades civis pra regular as liberdades civis oferecendo liberdades civis de verdade, propriedade, liberdade de ir e vir, liberdade de fala, de expressão, entre outras coisas. Então, ele limita o Estado e o quanto o Estado pode ou não destruir a sua vida particular. Isso é um cidadão que não sofre abuso de poder, onde o poder não está o determinando. Isso é o quê? A defesa de voltar. Ele é perspicaz, espirituoso em defender a liberdade civil, inclusive liberdade religiosa. Liberdade religiosa, você sabe muito bem como é que funciona. Quando você está num Estado não laico, um Estado com uma religião dominante, sei lá, seja uma religião muçulmana, um judaísmo, ou mesmo um catolicismo, ou qualquer coisa próxima, até hinduísmo, entre outras coisas, por vezes, o seu culto diverso da religião sofre preconceito, sofre impedimento, sofre agressão, violência, exclusão, sofre N coisas. Se você no Brasil é umbandista, por exemplo, ou tem uma religião de matriz afro, ou matriz indígena, ou uma matriz diversa de mais, que não seja comum ao cristianismo no sentido de evangelho, que é os evangélicos das mais diversas facções e vertentes do cristianismo, ou aos ramos do cristianismo que até são aceitos, como o judaísmo e os muçulmanos, caso você tenha uma religião de uma outra matiz, é muito comum a sua religião não ter liberdade de ser exercida e expressada, e você caçado, e os seus retiros, as suas rodas de culto, entre outras coisas, serem violentamente privadas. Então, Voltaire não, Voltaire fala que a liberdade religiosa é essencial, que você pode acreditar no Deus que você quiser e cultuar a dignidade do modo como você quiser. Então, você tem todo um esquema ali para você expressar a sua vida junto aos seus ritos religiosos e sem ser preso por uma ordem, no caso, de um Estado, de um rei ou de um governante que reprima a variedade de religião dos súditos. E o livro-comércio? O livro-comércio é a mesma coisa. Você tem a possibilidade de tornar o seu produto, aquilo que você vende, de acordo com um modelo específico de preços e custos, de demandas e de ofertas, entre outras coisas. É um modelo de mercadoria de troca de bens, onde visa sempre relações onde o Estado não interfira, onde aquele que tem um comércio que está vendendo arroz e aquele que está vendendo feijão ou um sapato, troquem as mercadorias pelo valor justo e usa o sistema monetário para comercializar mercadorias e fazer um grande, digamos, bem-estar coletivo. É uma troca justa e adequada de produtos e o Estado não deveria interferir no sentido de juros, de imposto, de regular preços, entre outras coisas. Então, a política que vê a liberdade comercial e a liberdade do capitalista, do burguês, ao interagir com a sua propriedade e ao usar a sua propriedade como produto valorado e trocar esse produto valorado, ou seja, as partes dela ou ela como um todo, por outros produtos numa troca de relações sociais. Então, ele faz tudo isso também. E ele fala que aqui é defesa da liberdade civil, liberdade religiosa, liberdade de comércio. é uma dentre muitas figuras do iluminismo. Tem vários iluministas. Você pode pegar vários pensadores que pertencem a esse campo das defesas morais, defesas civis, defesas religiosas. Os iluministas, em geral, tem vários teóricos deles. São vários mesmo. Só para ter uma noção aqui, pregar alguns deles, né? Vamos pegar alguns iluministas para ter uma ideia. Ó, Bacon, Descartes, John Locke, Spinoza, esses aqui influenciaram, são os influenciadores. Aí os iluministas mesmo são César e Voltaire, o Diderot, o Sol, o Riume, o Smith, o Kant, até o Kant é iluminista. E outros também, como governantes iluministas. Os governantes são, no caso, despotas esclarecidos, né? Os reis, que eram também do período iluminista e faziam pensamento político adequado. Aí tem outros pensadores também do iluminismo na independência americana, como Jefferson, entre outros aqui que expandem para o Ocidente, Para o novo continente. São alguns dos iluministas, uma época de grande impacto. Tem outros nomes menores que não foram relatados aqui, tá? de todo modo é. As obras do iluminismo e as ideias, no caso do Voltaire, iluminaram, influenciaram, iluminaram e influenciaram pensadores importantes tanto da Revolução Francesa, aquele processo sanguinário legalzinho que teve ali de 89 a 99, durando 10 anos, que matou um monte de gente e trocou o poder de mãos várias vezes até estabilizar. Quanto a americana, a Revolução Americana é a independência norte-americana. independência quando eles se desvinculam da Inglaterra se torna uma nação por si mesma, né? E aí tem tudo esquema lá das guerras contra a Inglaterra e blá blá blá. Então a independência americana e a Revolução Francesa foram grandemente influenciadas pelos iluministas. E quem é esse cara aqui, o Voltaire? Ele é um escritor prolífico, quer dizer, muito produtivo. Voltaire produziu cerca de 70 obras. 70 obras. Muita coisa, né? Em quase todas as formas literárias. Ou seja, sejam elas saísticas, sejam filosóficas, sejam elas fictícias, trabalhando com textos não mais diversos. Assinando peças de teatro, poemas, romances, ensaios, obras científicas e históricas. Mais de 20 mil cartas, naquela época não tinha e-mail, né? Nem o WhatsApp. E mais de 2 mil livros e panfletos publicados. 2 mil livros é pouquinho, né? Migalhas aqui. Foi um defensor aberto da reforma social. Reforma social, o que é? Reformismo. É um termo cujo significado varia de acordo com os proponentes e os objetivos. Mas a reforma social quer dizer o quê? Você vai reformular o que está vigente para alguma coisa que você deseja implementar. É uma coisa diversa do passado e que traz novidade. É uma reforma social. É que nem reformar a casa. É uma outra casa depois da reforma. Apesar das rígidas leis e de censura e severas punições para quem as quebrasse, um polemista satírico. Polemista quer dizer que faz o quê? Que provoca. É um provocador. Está ali praticando debates, rupturas, indo contra a cultura vigente, contra as regras intelectuais vigentes. Ele também é satírico. Ou seja, ele zoa com a cara dos outros. Ele é sarcástico. Ele frequentemente usou suas obras para criticar a igreja. Ele criticava a igreja católica. Era uma instituição extremamente poderosa na época. E as instituições francesas do seu tempo, instituições das mais diversas, como, sei lá, o exército, o comércio, sei lá, quais instituições que tinham na época. A monarquia. Voltaire é um patriarca, é o patriarca de Farney. É uma comunidade, tipo de um vilarejo e tal. É o patriarca em general administrativa. Ele é tipo um, quase um governante ou um grande deputado, alguma coisa do gênero. Ficou conhecido por dirigir duras críticas aos reis absolutistas. Reis absolutistas, todo mundo sabe que é um rei. Todo mundo sabe que é absolutismo. Absolutismo é o rei único, é uma teoria política. E o poder é absoluto, o poder vem só de uma figura. O legislativo, o judiciário e o executivo estão centrados em um único indivíduo. Esse indivíduo é eleito como representante de um todo, um país. Esse país é regulado e governado por esse indivíduo que faz o que bem entende, faz as guerras que quer fazer, organiza o exército como quer organizar, organiza a cidade como quer organizar. O cara é tipo um deus vivo, quase isso, pode ser assim. É um rei absolutista. Ele fez duras críticas a eles. Também aos privilégios do clero. O clero é os padres. Na época, os padres da igreja católica romana da Itália. E da nobreza. A nobreza é os cargos de terras. Por exemplo, um duque, tem os bispos, os bispos da igreja. O duque, arque-duque, tem os barões, tem, sei lá, tem um nome aí das monarquias, nem lembro. Cargos de nobreza. Vamos ver os cargos de nobreza. Tem alguns cargos de nobreza? Por que eu esqueço os cargos de nobreza da cavalaria? Tem um peladão aqui também. Badmédia. Índio, servos, homens livres. Patentes da nobreza. Nobreza, claro. A família. de um estamento social extremamente diferenciado. Não é nem servo e nem artesão, ou no caso, classe trabalhadora, nem agricultor e nem clero. É a nobreza. Faz parte, pode ser uma nobreza burguesa, mas é mais pra frente. Normalmente, um nobre, ele é uma pessoa nascida nobre. Se morre nobre. Tem cargos de nobreza. Ele é abaixo do rei, mas tem cargo de nobre, nobreza barão, como eu disse, tem... Ah, eu esqueço os cargos da nobreza, cara, eu sempre esqueço. Para aqui, pra você ver. Tudo isso aqui é país europeu, tem uns oriental também, mas a maioria é país europeu, nobreza da Europa. Europa e Oriente Médio de vez em quando também. E não vi os cargos aqui, mas você sabe do que estou falando, né? Beleza. Então, ele era crítico ao clero, crítico à nobreza, por assim, por dizer o que pensava, falava o que estava na cabeça, não tinha papas na língua. Foi preso duas vezes e para escapar de uma nova prisão, uma terceira, refugiou-se na Inglaterra. Durante os três anos em que permaneceu naquele país, conheceu e passou a admirar as ideias políticas de John Locke, outro luminista, né? John Locke é um cara importante na Inglaterra, né? Outro liberalista, né? Pai do liberalismo. O Rousseau, ele trocou ideia com o David Hume, morou com o David Hume por um tempo e foi influenciado um pouco pelo David Hume e o Voltaire foi influenciado pelo John Locke. Dois em inglês, o David Hume é inglês, o John Locke é inglês, o Rousseau, ele é genovês, genová, se não me engano, é suécia, acho que é suécia, é genová, é uma coisa do gênero, e o Voltaire é francês mesmo. É as ideias de Voltaire. A assinatura dele aqui também, ele é estoicista, começado pelo estoicismo, pelo Blay Branch, pelo John Locke, Oliar, Rackne, o Newton, clássico Newton, Racine, Jean-Baptiste Racine, esse é o Jean-Baptiste Polélin, é irmão dele? É um nome? Sei lá. Enfim. Ideias de Voltaire. Voltaire foi um pensador que se opôs à intolerância religiosa. Intolerância religiosa, você sabe o que eu estava falando já, é quando uma religião ela não deixa a outra se efetivar os cultos, a sua liberdade religiosa como um todo, né? Então, ele é contra essa intolerância religiosa. E a intolerância de opinião existente, quer dizer, você não poder pensar livremente, não ter a livre crítica, a livre elaboração. Na Europa, no período em que viveu, período de 1700, 1800, mais ou menos, né? Suas ideias reformistas acabaram por fazer com que fosse exilado de seu país de origem, a França. O conjunto de ideias de Voltaire constituiu uma tendência de pensamentos conhecidos como liberalismo. Esse é o conjunto, o conjunto de ideias é uma tendência de pensamento, tendência, não é um liberalismo formulado e bem acabado, é uma tendência, ele tem várias pontas soltas e exprime na maioria dos seus textos a preocupação da defesa da liberdade, sobretudo do pensamento livre, criticando a censura e a escolástica. O que é escolástica? Vamos lá. É o método ocidental de pensamento crítico e de aprendizagem com origem nas escolas monásticas cristãs, que é um pensamento religioso, né? É filosófico religioso. E concilia a fé cristã com o sistema de pensamento racional, que é você pegar a velha Grécia, o platonismo, o nosso aristotelismo, entre outros, repaginar isso com uma moralidade religiosa cristã, puramente, nesse caso, da escolástica greco-romana, do Estado Romano, da Igreja de Roma, e nisso ele faz todo um esquema de você sugar o que tem de bom na Grécia e usar isso de maneira enviesada. E ele é contra esse tipo de, ele critica esse tipo de pensamento escolástico, né? De acordo com o que ele fala aqui, né? Ele é um grande debatedor nesse caso. E aí, continua. Como observamos na seguinte frase escrita por Evelyn Beatrice Howe e não por Voltaire, como você costuma acreditar. Então, ela escreveu essa frase aqui relatando Voltaire. e quem é essa mulher? O homem, não sei. Talente, foi uma escritora, foi uma mulher britânica, mas conhecida por sua biografia de Voltaire. Ela fez a biografia dele, Os Amigos de Voltaire, em 1906, bem mais depois que ele tinha morrido já. E ela falou o seguinte, então, como tentativa de descrever o espírito de Voltaire. ela descrevendo, então, posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Isso é muito famoso. Mas é uma frase escrita por ela, para representar a postura filosófica de Voltaire. Então, você defende a liberdade de falar, mas pode discordar completamente do conteúdo. Então, você fala tudo o que você quiser falar. eu não concordo com nada do que você falou, mas eu ainda defendo o seu momento, a sua liberdade de fazer isso, de efetivar a fala, de efetivar a liberdade de expressão. Aí acontece outra coisa que também, destaca-se que Voltaire, em sua vida, também foi conselheiro, conselheiro de alguns reis. Lembra que eu falei de déspotas esclarecidos? Déspotas esclarecidos eram grandemente assessorados, como se fosse uma espécie de ministro, por pessoas inteligentes, intelectuais, principalmente filósofos. Então, os filósofos eram grandes membros influentes na corte e tinham acesso direto ao rei, ensinavam o rei à filosofia, ensinavam o rei à política, a procedimentos morais, procedimentos de corretude, ensinavam-os a governar. Então, eles eram assessorados por filósofos e eles se tornavam esclarecidos. Então, Voltaire foi um desses caras que esclareciam reis, como é o caso de Frederico II, o grande da Prússia, que é um déspoto esclarecido. Prússia é uma região histórica que se estende desde a Bahia de Gradansk, no final da Kundardia, até a Massúria, no interior do que é atualmente território polaco, Polônia, né? Polônia, eu acho. Não estou reconhecendo o mapa, não. O nome é Prússia, tem sua origem histórica em Prussiano, um povo báltico que habitava a área em torno das lagunas da Cordância, da Cordalandia, Cordlandia. Tem um mapa aqui para saber onde fica a Prússia. Vou clicar porque eu estava com preguiça de clicar, mas não vou clicar, né? Então, ali é meio que nos poloneses, né? Entre a Polônia e o Mar Báltico, a Hungria, os outros países ali. Mar Negro em geral, né? Pronteira com o Mar Báltico, Mar Negro também. Um pouco da Alemanha, um pouco dos países mais bretões, né? Não pega a Noruega nem nada, mas... Não estou reconhecendo o mapa, cara, eu fico raro. Dominar a Prússia, Prússia. As Guerras da Prússia. Enfim, seguindo aqui. Com as pesquisas, se tiver vontade, curiosidade. Então, ele é um déspoto esclarecido do rei da Prússia, ensinado por Voltaire. Voltaire foi influenciado pelo cientista Isaac Newton e pelo filósofo John Locke. Defendia as liberdades civis de expressão, religiosa, de associação, associação comercial, casamentos, essas coisas. Criticou as instituições políticas da monarquia, combatendo o absolutismo, será contra os reis. Criticou o poder da igreja católica e sua interferência no sistema político. E sim, ele já interfere no sistema político. Vocês estão vendo o Bolsonaro fazer a mesma coisa com os pastores interferindo na política, ganhando um orçamento secreto dentro do MEC e teve lá o pastor que ganhou uma grana do caramba, faz o desvio do orçamento do MEC. Então sim, a igreja ou o poder religioso pode estar vinculado ao poder político e ser o poder político na veia. Ele também foi um defensor do livre comércio, como eu tinha dito já, contra o controle do Estado na economia, que é o tipo capitalista atual. Foi um importante pensador do iluminismo francês e suas ideias influenciaram muitos nos processos da Revolução Francesa. Lembrando que a Revolução Francesa é uma revolução quase comunista, né? Ela é liberdade, fraternidade, igualdade são os viés da Revolução Francesa e ela é influenciada pelo iluminismo, que é, em parte, liberalista, liberalismo. Então ela derruba a monarquia e é uma burguesia francesa misturada com a comuna francesa. Então é tanto os agricultores quanto os proletários quanto os burgueses donos das propriedades criando uma revolução e dando um capitalismo enviesado como o atual. Então tem tudo isso também. Ele é um dos influenciadores pelo lado do iluminismo e pelo lado do liberalismo na Revolução Francesa. E também influenciou a independência dos Estados Unidos da América, como eu tinha dito antes. E é uma espécie de revolução muito parecida com a da França no sentido de que, embora seja uma cisão de governo, onde a Inglaterra é abandonada e os Estados Unidos é elevado a uma nação, mas ele tem um viés capitalista e iluminista e sim liberalista, liberal, na economia e burguês, com certeza, na ascensão do Estado norte-americano como um país. Temos mais nove minutos de aula. Tô cansado já, mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô falando direto desde as duas e meia da tarde. Eu dei uma aula, depois eu dei uma aula de reposição, eu dei, tô dando essa aula agora e depois eu vou dar mais uma aula de reposição. Direto, varado. Diretão. cansa, cara. Falar por horas e horas, pelo amor de Deus. Fala que eu dei aula hoje já de manhã, tá? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Então, primeiros anos de Voltaire, origem, é, 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 abastada, quer dizer, rica, né, burguesa e aristocrata, ou seja, era, ela era elite, elite, burguesa e aristocracia, dono de terra, né, em Paris. Ele é riquinho, no caso, 21 de novembro de 1694. Aliás, pega aí qualquer filósofo, qualquer pensador e vê se ele nasceu ou não em uma família pobre. Raramente, você vai pegar um plebeu, um agricultor, um, sei lá, um artesão, um cara da sociedade, um, sei lá, um marinheiro, um, sei lá, pessoas, trabalhadoras braçais, em geral, ou trabalham para outras pessoas, pobre, intelectuais, por via de regra, nascem de famílias estáveis, que podem ser burguesas, aristocratas, ou, de um modo de outro, que tem um jeito de ensinar o filho a jogar ele na escola, porque eles têm que ser alfabetizados, coisa que não aconteceu na época, muita gente era analfabeta, eles têm que ser bem cuidados, bem, financiados, porque eles se escrevem pra caramba, então esse tipo de pessoa que é filósofo, tende a ser um burguesinho lazarento, beleza? Faz parte. Mas sua mãe morreu quando ele tinha sete anos, então ela morreu bem jovem, a mãe dele, quer dizer, ele era jovem quando a mãe dele morreu, não sei quantos anos ela tinha. Ele estudou com jesuítas, porque era quem era os donos das escolas, os escolásticos, jesuítas, campanha de Jesus, ensinada por padres, e tal, no colégio Collègue Louis Le Grand, onde revelou-se um aluno brilhante, ele era um baita aluno lá, perguntou a Société de Tempo, de libertinos. Ele foi lá, na escola religiosa, e foi um libertino. O que é um libertino, pessoal? É um... É um... Não, é um cara da noite, um cara da boemia. Então, um desprovido da maioria dos princípios morais, senso de responsabilidade, restrições sexuais, trans, abebi, rock and roll, tá ligado? Então, Voltaire foi um cara do rock and roll da época do iluminismo. Não tinha rock na época, mas era um rock and roll da época. São vistos como desnecessários ou indesejáveis, principalmente com alguém que ignora ou mesmo despreza moral, aceita as formas de comportamento santificados. Então, ele era um rebelde, inteligente e brilhante, mas, ao mesmo tempo, um libertino. E um pensador, claramente, né? Um livre pensador. Por causa dos versos irreverentes contra os governantes, foi preso na Bastilha. Com quantos anos? Pouco mais de 26. Vinte e poucos anos preso na Bastilha, porque fazia sátira com o governo. Onde iniciou a tragédia Édipo, que é o livro dele. E o poema da Liga, que é outro texto dele também, que estava preso lá. Logo, tornou-se rico e célebre. Já era rico, né? Mas sua discussão com o príncipe de Rohan, Rabot, Rabot, no ano de 23, valeu-lhe nova prisão. Quando é que foi escrito a prisão? Começou em 18, e ele escreveu essas coisas lá, começou a escrever, e ele foi preso de novo em 23. O nova prisão foi obrigado a exilar-se na Inglaterra. Ele foi exilado depois de três anos, preso, provavelmente, para a Inglaterra, e ficou mais dois anos na Inglaterra. Ali orientou definitivamente sua obra e seu pensamento para uma filosofia reformadora. Celebrou a liberdade em uma tragédia chamada de Brutus 1930, publicada lá. Criticou a guerra, história de Carlos VIII, décimo, décimo, terceiro, 1931, os dogmas cristões, Epístola e Urano, são livros também, as falsas glórias literárias, como o Templo do Gosto, aquela burguesia ascendente e aristocracia, ele era contra a origem dele, nesse sentido. Era um punk, fazer um punk da sua época, contra suas origens decadentes. Mesmo que ele fosse um maldito de um capitalista libertário, por tabela. E escreveu um dos livros que mais projetaram, que o projetaram, chamadas Cartas Filosóficas, ou Cartas sobre os Ingleses. Criticava o regime político francês, fazendo espirituosas comparações entre a liberdade inglesa e o atraso da França absolutista, clerical e obsoleta. Ele é um defensor dos yanks, dos caras da Inglaterra, junto com os amigos dele lá, porque é uma sociedade mais avançada, segundo ele. Voltou para Paris em 1929, porém, suas obras não agradaram as autoridades que proibiram e queimaram o livro em praça pública, forçando Voltaire a deixar Paris e refugiar-se no castelo de Sirei, onde procurou rejuvenescer a tragédia Zaire, em 1932, a morte de César, em 1935, e Merope, em 1943. Logrou obter um lugar na Academia Francesa, Academia Intellectual, provavelmente, em 1946, graças a algumas poesias, Academia Literária, né? Poemas de Frontenoy, Frontenoy, anuncia a pronúncia disso, e no mesmo ano foi para a corte na condição de historiógrafo real, que é o esclarecimento do rei, né? Convidado por Frederico II, o Grande, da Prússia, que foi lá como um conselheiro, né? E também historiógrafo. Foi viver na corte de Postidã, que é uma cidade da Alemanha. Então, a Prússia é na Alemanha mesmo. Aquela região de Polônia, Alemanha, região mais nórdica, sei lá, e onde publicou inicialmente o conto Zadik, de 1947, e posteriormente o século de Luís, 14, 51, em Micromegas, 52. Em 73, depois de um conflito com o rei, qual ele era conselheiro, retirou-se para uma casa perto de Genebra. Ali, chocou ao mesmo tempo os católicos escrevendo sobre a donzela de Orleans, que eu já ouvi falar disso, no livro literário, e os protestantes, ensaios sobre os costumes, em 56, e criticou o pensamento de Rousseau. Ele é inimigo do Rousseau, tá? Ele é um grande rival. Poema sobre os desastres de Lisboa, em 56. Então, eu paro por aqui, pessoas, lemos um pouco dos primeiros anos. A gente continua na aula que vem. e morre em 78. Aqui, estamos no ano de 56. E vamos falar um pouco da carreira dele depois. Tá acabando a aula mesmo. Beleza, pessoas? Vamos falar dos momentos posteriores aqui aos primeiros anos, que não tem nada de primeiros, né? Que você viu que ele nasceu em em 94. Ele tá aqui com 60 anos na costa, cara. Os primeiros anos dele, esses primeiros anos cacete. Tá com 56 anos, 60 anos aqui já. Veio, 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 bem velho mesmo. Tá zoando com a minha cara que ele é primeiros anos. O cara é um tiozão. Enfim, a gente fala da carreira dele, de outras coisas e vai. Telefone, peraí. Alô? Telefone de Tóquio, mas é sempre spam, né? telemarketing. Mas eu atendo, né? Faz parte. Enfim, acabou na aula aqui, pessoas. Obrigado pela presença. Vou cortar aqui, abriu a webcam. E aí, aula que vem, a gente continua onde a gente é parado, né? Na carreira do voltar. Beleza, pessoas? Beleza? Então, aí eu vou ter o plantão de dúvidas aqui, que é o último, né? Eu vou dar um gap aqui, eu vou dar uma aula de exposição para a turma da de ontem. E depois, no último plantão de dúvidas, eu volto aqui para fazer o plantão mesmo de 35 minutinhos, tá? Então, é isso aí. Obrigado pela presença, espero que tenha sido útil conversar um pouco sobre esse filósofo iluminista e suas aventuras, desventuras. E é isso aí, pessoas. Falou, até mais. Obrigado, pessoal, também da YouTube, pela presença, quem chegou até aqui. Valeu aí, grato mesmo e até aula que vem, semana que vem, se tudo der certo. Beleza? Falou aí, pessoas, só ver se o som está ok. Até mais aí.